Fortaleza é a quinta maior cidade do país em número de habitantes e a região metropolitana não para de crescer. Em julho de 2009, Pindoretama e Cascavel se juntaram a outros 13 municípios que compunham a RMF. Ao todo, são mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, cerca de 40% da população cearense. Para estudar essa região, a UFC faz parte do Observatório das Metrópoles, uma rede nacional de pesquisa que proporciona a elaboração de estudos comparativos. E para entender como é que essas transformações alteraram a organização do território brasileiro. Há uma relação entre a economia, as políticas, o papel do Estado e a organização do território nacional. O núcleo de Fortaleza foi implantado em 2004. É formado por 12 pesquisadores dos Departamentos de Geografia, Teoria Econômica, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo da UFC. Também há participação da Organização Não-Governamental Ceará Periferia. Hoje a gente vai conhecer duas pesquisas do Observatório das Metrópoles. Uma delas analisou a região metropolitana de acordo com a profissão dos habitantes e também como essas ocupações se juntam em determinados setores da cidade. Essa pesquisa está no livro Como Anda Fortaleza? Uma das mais recentes publicações do Observatório, que analisou os dados do Censo de 2000. Nesse estudo, os pesquisadores identificaram que a região não é simplesmente dividida em ricos e pobres, mas que a partir das ocupações pode ser dividida em sete áreas, que vão desde as mais rurais, as operárias, as que concentram intelectuais, dirigentes e empregadores. Esse estudo ajuda a conhecer os fluxos dentro da metrópole e as preferências por determinados locais da cidade. Além disso, é possível descobrir novas áreas de segregação socioespacial. O catador de lixo, os ambulantes, então aquelas profissões, aquelas ocupações mais precárias, elas vão se juntando numa parte da cidade. Então, onde eu tenho os rios urbanos degradados, as áreas de risco, eu vou ter um perfil de população. Se as profissões ajudam a entender a região metropolitana de Fortaleza, imagine um turismo. Uma outra pesquisa do Observatório estuda como o setor imobiliário ligar as atividades turísticas intensifica a incorporação da faixa de praia à metrópole. Nas últimas décadas do século XX, o veraneio causou uma forte ocupação das cidades litorâneas, que ficam próximas à Fortaleza, como Calcai e Aquiraz. Hoje, o setor imobiliário percorre toda a costa leste e oeste do estado, seguindo a lógica do que os pesquisadores chamam de vilejatura, o fenômeno da segunda residência ligado ao turismo contemporâneo. Os governadores nordestinos, quando pensaram a atividade turística para o nordeste brasileiro, eles pensaram na perspectiva clássica. O que seria o turismo? Seria aquele empreendimento que geraria condições propícias para a atração de fluxo de turistas. Juntamente com os turistas, outros atores vieram. E eram pessoas que tinham outra intenção, não só associada à dinâmica da viagem, ou de conhecer os lugares, mas à necessidade de eleição de um local no qual eles gostariam de se estabelecer por um período de tempo mais longo. Essa realidade é estudada desde 2007 por pesquisadores do Observatório das Metrópoles em quatro regiões metropolitanas, de Fortaleza, Salvador, Natal e Recife. No caso cearense, a atual ocupação da zona litorânea faz com que o tecido urbano da metrópole seja ampliado. Mas segundo a pesquisa, o estado não tem condições de levar a infraestrutura em um tempo tão linear a toda a faixa litorânea. Além disso, há consequências nos planos ambiental e social. Você vai atuar sobre áreas que não são próprias a essa ocupação. Então, notadamente, áreas de mangues, dunas, lençóis de dunas, que são áreas extremamente sensíveis e frágeis e interessantes para a manutenção do equilíbrio da natureza na totalidade do estado. Pesquisas como essas proporcionam um conhecimento específico dos fenômenos urbanos e dos problemas típicos das grandes metrópoles. E também sinalizam para a urgência de um planejamento conjunto e eficaz dos municípios que compõem as regiões metropolitanas.